A família feminina, a curta, a família, é a família. A gente vai todo o meu bem que encontrou o goleiro especial e hoje nós, no centro educacional de Rulândia, viemos aqui com muita participação, mostrando o trabalho, e com compromisso e dedicação para aproveitar a nossa barriga. Queremos agradecer a nossa família de notícias, a educadora do centro educacional de Rulândia e em especial as novas pescadoras pelo lindo trabalho realizado. E que Deus e o Senhor, a partir de agora, nos vim. Você vem aí para mostrar o que eu nunca vou ter a família como o fato. A família! A família! Diretamente no povoado de Rulândia. Vem aí a família. A família! Eu quero aqui! A família de Rulândia! 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 TRISTÃO A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Isso é o poste é a memória! Por que não tem que a gente arrependerá? Aí vai com mais queijo em moi! Sem-não ser tão jovem! Ele é bem-vente! Em所�! Para de morrer, não é o meu! Tô tentando morar É a parte do soco do par Força da moeda Tardinho Olha lá, moeda Olha lá Não me dê a moeda, não me dê a moeda Ela só quer ir só E ao ponto Qualน sometimes Ó É É É É É Ó Este é o melhor parceiro! A vida do mar que faz, viu? É a vida do mar que faz, viu? É a vida do mar que faz! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha que faz! Olha lá! Eu tenho que voltar! Olha aqui! É a coisa do mar que eu tenho que trabalhar na família do Brasil! Ganhou a vida! Torquera! Torquera! Ora, abatem! Esse povo acaba nao! Vem cá! 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 Cri na cri! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma luta Quando eu me digo Eu tenho um atos de abandono Eu tenho um atos de abandono Eu tenho um ato de abandono Eu tenho uma magia Ficou pra lá Me Xiao Marcelo Cadê eu? Malão Malão Tá pronto! Não, senão, não, seu dinheiro pra comparsa! Tá dando giờ! É que ela me está na frente, já me está aqui! O que é 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 туда! 1, 2, 3 Isso! Vem o clima! O que era o caso? Ele é o caso? Ele é o caso hört o caso lá no ar Vamos様 ao medo Vamos um passo a quebrar Que esqueiras lá Que é de vai fazer A gente só o externo Boa, no órgão